Fé, morador. Se você quer assistir o melhor vídeo do crime, você tá no lugar certo. E se você gosta do vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar com geral, hein. Isso vai deixar nós muito forte. Também me segue lá no Instagram, arroba General David. Me marca você assistindo os vídeos lá que eu vou repostar, já é? Olha tudo, olha tudo. É, porque essa mina tá mandada. É, papo reto. Cadê, cadê, cadê? Cadê o... Ah, tô vendo o pneu, tô vendo o pneu. Pneu, pneu, pneu. Caralho, mano. Caralho. Que isso? O que, viado? Caralho. Caralho, viado. Qual é, mano? Picotou o amigo, viado. Olha aqui o resto do corpo dele aqui, viado. Não tem o que fazer, não. Tem o que fazer, não. Bora, vamos embora. Vamos embora antes que venha a troia. Vamos embora, vamos embora, mano. Antes que venha a troia. Picotou o amigo, mano. Porra, viado. Tudo bem, irmão. Caralho. E aí, fiz micro-ondas com o menor ali. Caralho, mano. Finado da Nike. Qual é, mano? Porra, luto pro amigo, mano. Papo reto, caralho. Porra, rato, mano. Porra, mano. Filha da Raya. A pessoa que deu mais ódio nesse mundo é essa baby aí. Papo reto, velho. 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 Pô, mataram o amigo mesmo. Picotaram a cabeça do amigo. Tu viu lá, né? Que isso, menino. Depois que nós fazemos o mesmo, nós é psicopata, pô. Tem nada a ver, não, filho. O maior covardia que fizeram com o amigo, cara. Covardia, covardia fizeram com o amigo. Papo reto. Deixaram o corpo do menino estraçalhado. Tu viu o do pneu? Como é que tava? Tu viu isso? Olha as perninhas do amigo pra cima, mano. Porra. Caralho. E a cabeça dele, turma. E pior é a família, né? Do amigo. Porra. Não teve nem como... Pô, mano. Vai ficar por isso mesmo, essas coisas. Pai, eu nem conheço a família dele. Não, o MG foi lá, né? O MG foi lá falar com a família dele. Foi lá na Rocinha. Foi lá na Rocinha falar com a família dele, pô. Então é isso, então. Porque, porra, a família vai ficar desesperada. E ajudar, né? E nós temos que ajudar com... Poxa, com certeza. Porra, com todas as coisas, pô. Qual é, doidão? Porra. Caralho, malucão, entrou na frente. Porra, viajando. Porra. Mas e aí, patrão? Papo reto. Você, você, como é que tá tua mente? Porra. A mente do palhaço, né? Aquelas coisas. É isso. Tá certo, porra. É de ódio, filho. Caralho, papo reto. Pô, eu tô muito triste mesmo, filho. Papo reto mesmo. Essa baby aí, porra. Aí, na moral, filho. Pegar a baby. Ah, vai ser... Vai ser gostosinho no dia que eu pegar ela, filho. Papo reto. Tô falando pra tu. Eu tenho tanta coisa na cabeça, assim, pra fazer, filho. Com ela que tu não tá ligado. Pô. Ela vai com isso. Me chamem. O quê? Gente, me chamem. Ah, chamou mesmo, filho. Vai ser na frente de todo mundo, porra. Mas essa porra mesmo, literal. Vou fazer até o seguinte, cara. Pô, eu vou dar uma descansada agora. Eu não quero papo que ninguém pegou a visão, mano. Aham. Qualquer caô. É isso. Coloca a cabeça no lugar. Ainda, porra. Olha a coisa que o senhor faz. Salve, salve, patrão. Fé, fé, Robinho. E aí, Robinho? Tudo bem? Ah, patrão, queria conversar contigo, mano. Pô, conversar comigo, mano. Pô, eu vou falar pra tu. Tô muito legal hoje, não, mano. Pegou a visão. Pô, tu... Qual foi a ideia, patrão? Ah, aquele bagulho que aconteceu, mano. O da Nike aí... Levaram o da Nike, né? O general foi baleado de... Bagulho de... Não é de raspão, não. Não, nem foi de raspão, não, mano. Foi de recolheteio. Foi, foi esse bagulho mesmo. E tu não sabe o da pior, Robinho. Tu não sabe o da pior, pô. Ah, fala tu, patrão. Pô, foi eu, o Loirão e o MG, filho. A Bibi ligou pra mim. Nós foi lá, filho. Na localização lá que a Bibi passou, ó. Pô, mano, picotaram o amigo. Pô, patrão. Fala isso não, patrão. Picotaram o amigo, mano. O amigo, mano. Pô, patrão. Pô, mano. Porra, patrão. Aí, aí, papo é aqui. Tô muito aí pelo menor, patrão. Pô, menor, porra. Menor era, porra, pitbull de raça. Não podia acontecer um bagulho desse, não, mano. Dentro da selva. Porra, não, não, não. Não, não sinta essa porra, não, mano. Ah, mas vai ser vingado, patrão. Vai ser vingado, porra. Vai mesmo, filho. Vai mesmo. E tem que ser vingado mesmo. Ela vai pagar daquela... Daquela forma, porra. Daquele jeito. A pior, a pior forma mesmo, filho. Tratamento VIP pra aquela vaga bunda lá mesmo. Mas, patrão. Desculpa aí. Não, tá desculpado. Eu vou dormir um pouco, velho. Ô, patrão, patrão, patrão. Vou dormir um pouco, papo reto. Tô muito cansado, mano. É. Ô, o quê? Ô. O quê, Robinho? Ô, patrão. Ô, patrão. Por que você tava falando o Manso ali, mano? É, por quê? Assim, patrão. Por quê? Ah. Com todo respeito aí, mas o bagulho é de urgência, porra. Urgência? É, muita urgência, porque... Assim, já tá tudo certo e eu só tô precisando do seu aval aí, tá ligado? Eu preciso explicar pro seu aparado. Ai, ai. Porra. Porque se nós perdesse a oportunidade agora, patrão, nós não vamos poder fazer nunca, tá ligado? O papo reto? Correto mesmo. Pô, então bora... Eu não quero que o senhor ache aí que eu tô desmerecendo o menor, nem não tô dando importância não, mas é porque realmente já tá tudo no gatilho pra fazer isso aí, tá ligado? Entendeu, mano. Vamos, vamos, vamos num lugarzinho pra covê. Já sei lá onde o Loirão tava lá no praidão lá, mano. Bora lá, bora lá. Vamos lá, vamos lá. O telhado lá. Chega mais, Loirão. Chega mais, porra. Vamos lá pra aquele praidão lá onde nós tava lá naquele... Longe mais cedo, né, no caso. Vim pegar o ouro, minha bala a flor. Tão o espetivo de raça aqui na boca. A tropa cheia de orde a todo instante. E se eu vou servir na terra, vai revistração. Vim pegar o ouro, minha bala a flor. Tão o espetivo de raça aqui na boca. A tropa cheia de orde a todo instante. E se eu vou servir na terra, vai revistração. E vim pegar o ouro, minha bala a flor. Tão o espetivo de raça aqui na boca. A tropa cheia de orde a todo instante. Aê, gordão, aê, gordão. Gordão, chega mais aqui. É, desencosta desse muro pra não derrubar, tá maluco? Encosta desse muro pra não derrubar, tá maluco? Encosta desse muro pra não derrubar, derrubar o prédio, derrubar o prédio. Ei, caralho, hein, porra. Mano, escuta o papo do Robinho aqui, mano. Aí Robinho falou que quer papo de guerra. Só quero ver se o papo é de futuro. Vai, Robinho, não sabe de guerra, não, não sabe não. Vai, Robinho. Fica comigo, gordão. Vou te dar aula agora, porra. Vai, Robinho, dá o papo. Então, patrão, seguinte. Tu sabe que... Esse bagulho das máquinas aí deu mais dinheiro do que nós esperava, né? Deu muito dinheiro mesmo. Porra, só tu, patrão, só tu. Só com os teus 30% aí tu já lucrou um milhão. Só semana passada, não foi, não? Até agora eu não vi isso tudo, não, mas já é por aí. Porra, eu mandei o menor fazer o pagamento já. Se não chegou, não passa ele, filho. Não, relaxa, qual é o do bagulho? Então, o bagulho é o seguinte, patrão. Eu conheci um menor, tá ligado? Porque ele mora lá na área dos melecas. E aí eu conheci ele porque ele é revendedor de bagulho de mercado, tá ligado? Ele tem tipo... É tipo um mercado, só que ele vende por um mercado, tá ligado? Morador, morador. Isso, isso. Tu quer envolver morador nas tuas guerras, Robin? Presta atenção, patrão. Ele era envolvido. É chupeteiro mesmo, viu, mano? Pra exceção. Robin. Deixa eu falar, deixa eu falar, porra. Dá o papo. Ele era envolvido. Só quando a milícia tomou lá, ele pediu pra viver. Pediu pra viver e os caras deixaram ele viver lá. Se ele saísse do crime, tá ligado? Aí ele ficou de mora a mora lá e abriu esse mercado aí, tá ligado? Peguei a visão. Aí, o que que acontece? Ele vende pra outros mercados, as mercadorias, tá ligado? E aí eu precisava de mercadoria, achei o contato dele e pá, nós ficou tratando ideia. E aí eu descobri que ele é lá da área dos melecas. Ah. Ele é lá daquela favela que fica perto da favela dos terceiros, tá ligado? Ah, fala. Vai, continua. Só que o que é que tem de bom aí nessa favela? Tem as maquininhas que dão muita grana. Sabe por quê? Por quê? Que é essa maquininha da família Andrade, patrão. Hum, Robinho. Tem muita maquininha lá, muita maquininha. Robinho, se tu quer mexer com merda, tu fala que eu cago que é mais fácil, porra. Caraca. Presta atenção, patrão. Porra, eu cago bastante, hein? E aí o cara, o cara tava me dizendo que o mercado dele lá não tá dando muito dinheiro. E aí ele soube que eu era do tráfico e pediu pra fechar com nós. Aí eu fiz, cara, quer fechar com nós mesmo? Eu preciso de uma prova tua. Aí ele falou qual? Falei assim, ó, eu quero botar um caminhão aí cheio de bico dentro. Quero montar uma troia aí pra pegar essas maquininhas. Só que aí é o seguinte, patrão, ele não pode entrar com as maquininhas todo tempo. Os caras lá dizem o dia que ele tem que entrar e quando ele pode entrar, tá ligado? Entendeu. E aí ele tem uma mercadoria pra receber hoje. E aí nós podia pular lá hoje, tá ligado? Só que aí eu preciso da tua liberação, eu preciso da tropa, tá ligado? O menor tá aí embaixo. Se o senhor quiser que ele explique pro seu menorzinho aí... Manda ele subir então, mano. Manda ele subir então. Tá aí, patrão. Acho que dá pra confiar nele, tá ligado? Tô reconhecendo ele agora, mano. Tá reconhecendo? Tô reconhecendo. Ele é o famoso... Matou a família do Zeca Bunda. Conhece não. Conhece não. Que porra é esse do Zeca Bunda aí? Não, não conhece não. Tua família todinha do Zeca Bunda, pô. Caralho. Cadê ele? Cadê ele, pô? Tá subindo. Eu pedi pra ele subir aí. A gente se ligou na visão, né, patrão? Olha ele aí, olha ele aí. Cala consente, pô. Olha, rapaziada. Fé, fé, mano. Chega mais tu... Fala tu aí, Zeca. Dá o papo. E aí, é do seguinte. Tô aí pra... Pra somar com vocês, tá ligado? Tô cansado lá do pessoal lá já. Os camarada tá cobrando taxa em cima de taxa. Tá humilhando morador, tá ligado? Peguei a visão. E eu tô aí pra fazer o... O que vocês quiserem, tá ligado? Pra mim fazer parte aqui da família. Tá mesmo? Faz o churrasco ali pra mim então. Fechou. Fechou da fome, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? É nóis. E aí, Zeca. Explica aquela ideia que eu tava falando lá, pô. Ô, Zeca. Dá o papo a ele aí. Como é o bagulho que eu tava te dizendo. Que tu vai receber uma mercadoria lá hoje. E era o dia perfeito pra nós pular lá. Pois é. Hoje tem uma entrega pra receber lá de mercadoria. E tipo, os camaradas ficam atentos, tá ligado? Eles ficam de olho lá pra saber se não vai entrar nada errado. Ou se nós não vamos tirar nada errado de lá. Tipo, quando o caminhão sair. E hoje seria o dia propício pra fazer a boa aí. Exatamente. Sabe qual era o papo, patrão? Nós entrava com o caminhão vazio. Entrava pela mata. Matava geral. Botava as maquininhas dentro do caminhão e saía. Aí quando chega lá na Rocinha, o JP destrava. E tira a conta dos menores lá da família Andrade. E coloca a nossa, tá ligado? Coloca a minha conta, no caso. Porque eu tenho a conta de um laranja, tá ligado? Aí dessa conta do laranja não consegue sacar e pegar o dinheiro. É o que nós já tá fazendo. Tá vendo que essa porra não vai dar certo, Robinho? Porra, patrão. Tu vai entrar na favela dos caras, na mata. O pau vai quebrar pra caralho. Aí vocês vão chegar lá. Vocês já sabem onde é o local que tá as máquinas? Já, ele passou a fita toda já, patrão. Tá lá e tá... Parece que não vai dar certo não, mas se der certo, sabe, né? Ah, pode se falar um bagulho. Vai estar bem pra cara. Ah, fala. A resposta é minha, patrão. A resposta é tua, mas se der merda... Qual foi isso? E se esse maluco estiver te levando pra uma troia, pô? Chegar lá, tem vários bicos lá, apontado pra tua cara lá. Apontando a cara pros amigos lá. Aí ele já sabe como é que vai rolar o bagulho, né? É, ele vai estar lá junto. Ele vai estar lá junto, pô. Eu vou botar ele de linha de frente. O primeiro tiro que eu escutar, o primeiro papo que eu vi. Tu não falou que ele vai entrar de caminhão, pô? E vocês vão entrar pela mata? Ainda, né? Mas de lá mesmo com essa luneta aqui, ó. Dô na cara dele, pô. Pô, Robito, é o Robito, né? O super-hemianão, mano. Ah, patrão, deixa... Pera aí. Ele tá achando que é o Sniper americano. É, deixa aí. Deixa com nós, pô. O menor de confiança aí, pô. Vai dar certo. Tá na minha palavra aí, pessoal. Vai dar certo. Quem é isso aí? Tá na minha palavra aí. Tu é quem, pô, pra dar a tua palavra? Nós te conhecemos da onde pra dar a tua palavra, pô. Tu quer mais uma garantia? Ah. Tu quer mais uma garantia? Ah. Deixa eu levar o general. Que eu tô confiando nele, pô. Não é questão... Eu confio em tu também, pô. Não é questão de confiança, não. É questão de... Olha o bagulho arriscado, meu irmão. Vocês vão entrar na mata. Vai quebrar geral. Vai entrar, vai invadir a favela dos caras. Mas, irmão, tu já viu também daquelas máquinas lá? É quase do teu tamanho. Então, patrão. Cada um botar as máquinas nas costas, levar pro caminhão e sair da favela ainda com as máquinas. Que é isso, mano? É filme, hein? Mas aí... Aí que tá, irmão. Aí que tá. Se liga. Sabe por que eu falei que tem que ser hoje? Que se não for hoje, nós não conseguimos mais? Ah. Porque o Menor falou que os caras lá estão com um contingente menor. Porque eles estão mandando os caras pra outras favelas aí que estão recebendo o baque e tal. E não tem tanto cara quanto tem geralmente, tá ligado? Sim. Então não vai ser uma trocação tão louca quanto você tá pensando, tá ligado? Não vai ser ossada que nem turma a favela. Nós só vai precisar pegar uma partezinha lá pra tomar as máquinas e sair, pô. Pegar visão. É logo na entrada mesmo. É esse bagulho mesmo, Zeca? É isso aí, é isso aí, pô. Até porque, patrão, as máquinas não é dos milícias. Eles só recebem uns porcentagens lá. Então eles estão um pouco se fudendo pras máquinas. Não fica muito segurança aí em cima das máquinas, não. Entendeu? Então... Mas essa história de guerra aí é foda, hein? Ah, filha da... Peraí, que porra é essa aqui? Que porra é essa aqui? Perguntar um bagulho. Tu lembra se eu tomei uma pancada muito forte na cabeça e fiquei uns tempos em coma? Porque eu não lembro de ser ano novo, não, pô. Ah? Que porra é? Pô, tá ligado. Tem uma fita aí que tinha várias peças brancas aí, pô. Ah, né? Tava na promoção, pô. Tava roubando caminhão de roupa, filha da puta. Os caras tavam batendo... Tavam batendo tambor. Tavam batendo tambor. Ah, tem alguém chegando, tem alguém chegando. Qual é, mineiro? Qual é? Fala aí, pô. Ah, caralho mesmo, hein? Apareci, apareci. Do nada, tá perdidão ou tu? Do nada, do nada. Tá fazendo o que aqui pela penha, pô? Pô, brotei, mano. Fui lá pela Rocinha lá, fiquei lá uns cinco dias. Aí, pô, vi ninguém. Aí falei com a tia lá que vende as quentinhas lá. Aham. Ela falou que cês tinhas vindo pra cá. Ah, pô, nós tá aqui mó tempão. Mas vou te falar, o bagulho lá tá coisa linda, mano. A obra lá, pô. Tá coisa linda. Ah, já começaram, né? Já, já começaram. Tá coisa linda lá. Tá coisa linda mesmo. Algumas horas eu mandei o fato, mas tem segredo aí que, pô, o bagulho tá ficando bonito demais mesmo. Mas, mas peraí, peraí. Mas peraí, tá faltando, tá faltando um... Cadê o Latreo, pô? Aqui sumiu junto contigo. Pô, vou nem te contar, mano. Nós passamos tempo lá pela CD lá, mano. Aham. Aí ficamos nesse bagulho aí de roubar carro de luxo. Aham. Aí, pô, nós caiu pra pista um dia desses aí, tá ligado? Não, mano, não, 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 não. Não, não, mano, calma, calma. Não, mano, eu não vou aguentar não, mano. Já perdi um cria hoje, mano. Não, não, o mano tá vivo, o mano tá vivo. Ah, pô, porque tu não começou, pô, por aí. Mas, mas foi preso, velho. Quê? Latreo rodou, mano, é? Rodou, mano. Que isso, velho. Ele foi cair com os menores lá pra pista lá, pra trazer aqueles carros lá que tu querias de luxo? Porra, tô ligado mesmo que ele perdeu o meu lá, né? Porra, os policiais matou dois lá e... E prendeu o Latreo, velho. Caralho, ele é foda, hein? Porra, aí, porra, mano... Tá bom, menos mal, tá vivo, porra, tá vivo. Tá sofrendo, tá apanhando, tá aí, tá aquilo. Tá vivo. Sabe pra onde ele foi? Pô, mano, eu não sei, Rias. Depois eu vou ver com o nosso advogado aí pra, porra, deixar umas regalias pro amigo lá, mano. É, é. Tá maluco. Mas e aí, patrão? Não, eu tô autorizado, eu não tô. É o seguinte, mano. Pô, a responsabilidade vai ser tua mesmo. Entendeu? Se junta com a rapaziada aí que vai descer junto contigo. Passa o plano aí certinho. Entendeu? Tudo certinho, como vai ser, por onde vai entrar, qual hora. Tá liberado, os bico tá liberado. Posso levar o general comigo? Pode levar, mano. Falou aí, ah, ele tá chamando aí pra comer, ó, minha mãe. Caralho. Caralho. Pô, tu tem que... Eu vou meter nesse B.O. não, porra. Que isso? Tem que ajudar os caras, porra. Ô, ô, Lazen, vem aqui, vem aqui, Lazen. Vem aqui, Lazen. Vem aqui. O Ropinho, o Ropinho, Vieto, vai... Eu vou deixar tudo na mão do Ropinho. O Ropinho, o Lelé da Cuca, emocionado. Mas, assim, alguém tem que ir pra frear ele, viu? Eu já sou macaco, velho, pra não ser que eu vou ficar me arriscando aí, porque eu fico doido, cara. Porra, aí é, cara. Ela falou que o tio, cara. Aí, aí é, cara. Caralho, meu irmão, ó, fala o seguinte. Chama o general de cantinho e fala pra ele. Fica de olho numa porra do Ropinho, escutou? Tá, tá alto aí. É, patrão, vou fazer isso aí. Vai, vou quebrar esse galho aí. É, então, Robinho, então, Robinho. Fala tu, patrão. É, tá tudo certinho, mano. Vem com a rapaziada aí, vai lá se encontrar com o general lá. Graças a Deus, patrão. Então, vamos geral aí, meus cria. Vamos, vamos. O Zeca vai conosco, ele vai dirigir o caminhão e... Mais tarde eu passo o plano pra vocês também. Ó, e pelo amor de Deus, hein, mano. É pra volta todo mundo vivo aí que nós precisamos levar um caminhão de arma lá pra Rocinha, hein. E tu vai remontar mal com o boi grandão. Eu já vou dar o papo, hein, Robinho. Vou te ajudar nisso aí. Mas fica preparado, filho. Que a cobrança vai vir. E já sabe qual que é. Meu bolso tá vazio. Puta que... Aí, ô Zeca, tu sabe se os alemão tem estoque de picanha lá, viado? Tem que ir, viado, mexe. Vai, Robinho, vai, Robinho. Mercadinho, eu tô pedalando de lá. Bora, 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 bora. Ei, vou, filho, o que tu faz? Aí é com o Robinho, pô. Tu quer ir pra guerra, vai, vai. Ele que me convidou, pô. Caralho, desmereceu mesmo. É, tá vendo? Falou que só serve pra lavar prato. Ó, rapaz, o que você vai falar, rapaz. Qual é, Robinho? Vai deixar a amiga aqui, pô? Não, não vou, não vou, não vou, não. Me deixa aqui, não, não vou, não. Quer ficar aqui comigo, é? Vou ficar aqui mesmo. É, o caralho, trabalhar, rapaz. Qual é, Robinho? Chama o loirão agora pra descer pra pista, hein? Vai. Ai, loirão, vai descendo, filho. Vai descendo, ganhando o teu. Vai, vai, vai. Pô, achei que começou a ficar de boa, cara. Vai fazer teu nome, loirão? Caralho mesmo, filho. Ai, finalmente paz, meu Deus. Dá uma descansada aqui. Cadê, cadê aquela cadeira que tava aqui, mano? Não é possível não que tiraram daqui, não. Essa é a tropa do Jão Que tem mais de 15 pico Pela facção cê vê Tu sabe, só tem bandido E se passa da barricada J, dedão rajado O branquinho, o black belt É caçador de alemão General e o gordão É caçador de alemão O branquinho, o black belt É caçador de alemão General e o gordão É caçador de alemão Vai, a saudade dos irmão Que botava pra fud Vai, a saudade dos irmão Que botava pra fud Da relíquia do esquilo Taca dois aê Da relíquia do tchutchu Que isso, hein? Mó tropão, hein, Robinho Fala tua, velho Mó tropão mesmo, hein, general É mesmo? O bagulho é o seguinte, meu chico Eu vou explicar o plano aqui pra vocês Pera aí, só um minutinho aí, mano Caralho, é o mineiro ali, é? Não, não, é aqui, ó Cara, é não, né, filha Cadê o latrel, mano? Ah, latrel tá privado Pô, que isso, mano Pô, caiu mesmo Os amigos vão ver aí A melhor forma pra soltar o mano Porra, papo reto, mano Dá o papo, dá o papo, Robinho E aí, meus crios O bagulho é o seguinte Eu vou passar o plano aqui pra geral, tá ligado? Deixa eu ficar aqui de frente pra vocês Deixa eu ir pra cá Nós vamos invadir a favela dos Meleca Tá ligado? E nós vamos roubar as maquininhas da família Andrade O bagulho vai ser simples e rápido, tá ligado? O menor aí, o Zeca Cadê o Zeca? Levanta a mão aí, Zeca O Zeca aí, ó Ele vai entrar com o caminhão Tá ligado? Vazio, não vai ter nada no caminhão E aí ele vai inventar uma história lá Que roubaram o caminhão, não sei o quê E aí o bagulho é o seguinte Nós vamos entrar pela mata Matando geral Vai botar as maquininhas no caminhão e vai sair Nós vai passar pelo QG Nós já tá ligado como é que chega no QG já E aí nós vamos pegar todas as maquininhas E se tiver dinheiro lá também Droga, o que nós puder trazer pra cá é lucro, tá ligado? Vamos aproveitar pra dar aquele baque nos caras E quem matar mais alemão ganha um prêmio Esse bagulho tá Então o foco mesmo é a maquininha É Nós não podemos sair de lá sem maquininha Mas sabe já onde é que fica tudo guardado? Já sabe, já sabe É lá no QG, tá ligado? Perto do QG lá Sabe puxar todo mundo, né? Pra lá, por pontos Tá, sei, sei, sei Nós vamos Já é na voz de que hora, então? Agora mesmo, tá ligado? Nós só tá esperando o caminhão chegar aí Ah, tranquilo então, meu irmão Então esse bagulho eu vou Mas vai plantar no caminhão também umas armas pra caso precise, tá ligado? Munição e tal Pra caso precise mais escondido Pro cara não ver quando abrir, tá ligado? Já, então E tem que deixar uma arma também no coach aí do Zeca, né cara? O cara tá aí Não, não O Zeca não pode entrar armado não Que os caras vão estar aí Ah, ele vai no caminhão, tá ligado? Já, então, mano Tá, rapaz Vamos Vamos esperar então o caminhão chegar aí Nós partimos então O bagulho é o seguinte Pelo que Pelo que me informaram aqui Ah Então tem umas 10 maquininhas lá, tá ligado? Dá pra não levar as 10 Vai caber no caminhão certinho, tá ligado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Não, vai não chegar nas costas dele, ele enreve Porra, rapaz Pô, é Tu tem alguém aí que vai ter que carregar 2 aí, mano Ah, o gordão Tá comendo pra caralho, filho Cheio de fome, meu irmão Dá tempo de comer nada, não? Pô, acho que dá, pô Acho que dá também Dá, pô Vamos fazer um lanchezinho aí, galera, pô Não, não, não É, não sabe quanto tempo vai durar essa brincadeira Se for um lanchezinho, eu nem começo, porra Se for um lanchezinho, um lanchezinho Cara, almoço dá tarde, né? Nem tem com o meu tempo, porra Lanchezão, porra 5x tudo, só pra mim O general caiu mais alto da patência, ele que vai pagar Caralho, que é mais alto é o cordão, né? Caralho, general Ah, agora pronto mesmo Bora lá, então A informação dos Cria442 Equipe Vida Rasa O lixo a tomar na p... Caralho, cheio O joelho, cheio O joelho, cheio Ei, xô, tomou Tcha, tcha, tcha Outro Sai ousa Tropa do brechon Tomou 24h Ai, caralho Ai, caralho Come a bomba Puni Tcha, tcha Legal Toma, hombres Marshall sa tá com chila fazer o seguinte então né o amigo aí é o zé canto nome então tu vai com tu vai de caminhão lá mano enquanto não vai direto para matar lá com os carros a roupa de mata lá mano tá na mala aí tá tudo certinho colocar na mala então não tem segredo não vamos partir então os cria tudo não assim é pelo homem tem uma cara o 57 é o nome tu não pode se enganar com a luxúria com a riqueza se der mole o couro come fuzil não atende um monte e dó que radiada tem um monte o cusão que tenta contra o bondes caçador de a de a de a de a pela maior tira a marola na boca fumando escandos em canto tem h e tg3 em vários calibre pra vocês exterminador de tcp sou o comando mesmo faz o outro somente os criados cv e 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 Sem contar que na rocinha vários bico, tá doce, tá tudo lindo Acordar às sete da manhã, pegar o pantão, fazer dinheiro e ficar rio Cê bandido virou um vício, e que se foda o estado Eu taco bala, eu só quero viver disso Saudade dos meus amigos, Pelorim, Titico e João Vito Saudade do Tomzão, Disciplino e o Rabinho No coração vocês nunca tão esquecido É nóis, é os fachados, é RG E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Do CB, e aí, e aí, e aí, e aí Caralho, caralho Os amigos, como é que tá? Porta Aí, todo mundo camuflado, filho Tá brabo, tá brabo Papo reto, filho Aí, meus amigos, papo reto, filho A mata é ali pra baixo, ali, ó Nós vai dar uma caminhada fodida, tá? Já se prepara pra andar aí, que não gosta de andar, se fodeu Caralho, caralho, filho Cheguei atrasado aí Cheguei atrasado Qual é a MG, cara? Porra Caralho Importante é que se for, né? Importante Bora, bora, bora Peraí, e cadê o guardão lasanha, mano? Não sei não, velho Tá passando mal ainda no carro, pô Comeu muito lá na tiazinha Vai morrer pela boca isso aí, filho Vai tá aqui, pareci falar que Essa roupa aqui nem cabe nele, né? Não, mas ele tinha que fazer duas danças, né? Mas ele tá com outra roupa camuflada ali Eu disse a ele que se ele alcançar a gente no caminho aí Nós vê isso aí Ah, duvido, meu Tu falou quantos quilômetros é essa caminhada aí que nós vai fazer? Ah, filhão, dez Não, mas tu falou pra ele? Tu falou pra ele? Falei, falei Ah, nunca, nunca que ele vai, não, mano Tá maluco Então, vamos, então Vamos ganhar, rapaz Porra, é, mas Pois é Vamos ganhar o nosso, hein? Caralho Bora, porra Caralho Caralho, viu? Caralho 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 Porra, eu tô muito cansado Porra, que pariu Qual é, filhão? Qual é a pena, hein, Robinho? Porra Papo é reto, hein, Robinho Tem que valer muito a pena mesmo, viu? Ah, vai valer, pô Não, vai ter que carregar isso Ah, vai valer pra alguém pro patrão, né? Caralho Calou do caralho Vai cair aí, hein? Aposto que ele tá genuça, eu não sei pra você Ai, cuidado aí, vi Cuidado aí, ó, na esquerda aí Mas aí, filhão Cuidado pra não cair aí, esco Caralho Papo é reto Vai fortalecer mais nessa missão aí, vai ganhar um bônus Aí Maluco É, é bônus pra quem mata mais alemão hoje, hein? É, papo é reto, filho Já pode jogar no meu peito já, hein, todo mundo tá ligado É Porra É 20 mil pra quem deixar alemão fodido, hein, porra Ué, quer also, né? Arroba, espendo que mata mais alemão, porra Shhh Bora, bora Cuidado aí, cuidado aí Agacha, 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 porra Não dá pro��io Ah, tem que ganhar o... Ah, tem que subir no pedrão aqui, filhão Agacha, porra Caralho Tem maluca ali, tem maluca ali, viu? Subi, vou subir Vai, vai na frente aí, gênero Vai puxando o bonde aí Cuidado aí, meus amigos Vou pegar aquela havrena direita ali, hein Vai, vai Devagarzinho, devagarzinho Um atrás do outro Alguém tem faca aí? Alguém tem faca? Alguém tem faca? O maluco dormindo aqui na minha frente Caralho, viado Se liga esse maluco aqui Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Calma, calma Aqui esse filho da puta aí Na minha frente Na minha frente, pô Já, já Dá pra boca dele Dá pra boca dele Matei, matei, matei Tem dois domina aqui Dois e três em pé Mata, mata, mata Aqui nós vai ter que ganhar na bala Vai ter que ganhar na bala Vai, vai, vai Não, não, não Abre pra aquela árvore ali da esquerda Vai, vai, vai O aval é teu, general Tá todo mundo preparado? Vai, vai, vai Não esquece de atirar no que tá deitado não, hein, velho Que eles vão levantar com o barulho de tiro Vai, vai, vai Quebra, 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 quebra Isso, porra, isso, porra Boa, 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 boa Matei esses aqui, matei esses aqui também Boa, 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 porra Cuidado, cuidado Boa, 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 porra Bora, 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 bora. Cuidado que vai ter mais gente aqui embaixo e esse pai, velho. Ó, caralho, caralho. Ó lá, lá embaixo, lá embaixo lá, velho. Tá lá, e... Quebra, 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 porra. Tenta aqui, tenta aqui, velho. Boa, 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 porra. Segura, segura. Bora, porra, bora, porra. Lá embaixo lá, hein. Quebra, 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 meus amigos. Já foi, já foi. Bora avançando, bora avançando com cautela Bora aqui pra cima aqui Bora, bora, bora Porque o poto tá quebrando lá dentro lá, mano Aqui, aqui, atrás da árvore, atrás da árvore, porra Caralho Traz da árvore, tá saindo aí, viado Já foi, já foi, já foi, já foi, viado Pala no cu da família Andrade Bora, porra, bora, porra Bora, bora, porra Eu vim buscar minha maquininha, hein Vai avançando, avança Avança na frente aí, velho Cuidado atrás do pedrão, atrás do pedrão aí Eu vi essa porra aí, hein Atrás do pedrão aí Na direita, na direita aí Isso aí mesmo, isso aí mesmo, pô Caralho Na direita, na direita aí, meus amigos Já foi, já foi, já foi Tá tendo não, bora, bora Ei, caralho, é o maluco aí, mané Bora, bora, bora Ah, menos um Bora, 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 bora Cai pra dentro, cai pra dentro da mata Caralho Pula pra mata, pula pra mata aqui, velho Pula pra dentro, pula pra dentro, velho Isso, porra, bora, 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 bora Caralho Fica cada um lá daí Bora, bora, vai, 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 rapaziada Vai, rapaziada Puxa a frente, puxa a frente, mano Bora acelerar o espaço Bora, bora, bora Vai, 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 vai Cuidado, cuidado, mano Vou acelerando, pô Isso, porra, bora Isso, porra, bora Caralho, o pó tá quebrando lá dentro Cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí na frente aí, mano O bloco aqui tá aberto aqui, hein Porra, brabão, velho Corre pro Pedrão, corre pro Pedrão, mano Ó, maluco lá, maluco lá, porra Na tenda, na tenda azul, viado Lá vem, vai, vem Tenda azul aí tá tendo, viado Caralho Caralho Vai, porra, vai, porra Ganha, ganha, porra Boa, porra, boa, bons amigos Bora, porra, bora, porra Ih, olha lá Caralho Caralho Caralho, viado Matou, matou, matou Caralho Caralho, viado Caralho Eu tô escutando Pô, 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 pô E eu lá dentro do zinho Caralho, pegou uma com a barriga mal, viado Caralho Caralho Nunca vi correr Caralho Nunca vi correr Caralho Aí, pera, pera, peraí Peraí, eu queria só deixar claro um bagulho aqui Nós subimos sofrendo e o guardão chegou primeiro que nós, hein Que porra, papo correto Por que você jogou sem guardão? Porque você já é burro, né Caralho Eu peguei logo o carro Subi pela principal ali dos caras Aí me biquei dentro dos becaí E vocês aí, igual trouxa dos matos Ai, ai, ai O que tu tem de barriga, tu tem de inteligência, hein E o menor do caminho, porra Vai morrer agora Vai morrer não Ninguém sabe não, porra Ninguém sabe de mim não, porra Bora, bora, bora ganhar então Bora, 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 gordão Caralho, quase que o... Caralho, aí, aí Deixa o guardão atrás, né, viado Caralho, calma aí, calma aí, viado Bora, bora, bora Vai ganhando, vamos ganhando, vamos ganhando, meus amigos Atividade aí, igual Bora, bora, porra, bora, porra Caralho Porra, você também meia hora pra entrar, meu irmão Caralho, porra Caralho, porra Ih, tá escutando, tá escutando, tá vendo da direita aqui, hein, viado Caralho, caralho Cuidado, cuidado Porra, porra Bora, porra Temos vagabundo lá em cima, lá, viado Caralho, caralho, cuidado, cuidado, cuidado Calma aí, calma aí, ganha, não Ganha mais um comigo Não, porra, ganha mais um comigo Caralho, viado Cuidado, viado Tem maralho, viado Tem muita gente aqui pra pouco espaço, viado Porra, papo reto, viado Caralho, vai ter que ir ruim de cada vez, viado Dá tiro lá em cima, lá, viado Caralho, tem dois derrubados aqui. Calma aí, calma aí. Bora, 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 porra. Quebrei, quebrei, vai, vai, sobe, 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 porra, sobe, porra. Sobe aqui, sobe aqui, vai, ganha, 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 porra. Cuidado que tem um maluco lá em cima, tem um maluco lá em cima, velho, lá em cima. Sobe, sobe, quebra ele, sobe, quebra ele, sobe, quebra ele, porra. Ah, que maravilha. Bora, 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 bora. Quebra, 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 quebra. Deu certo o que, mano, vai precisar sair da favela agora, cadê, cadê o Zeca, cadê o tal do Zeca? Deve tá subindo caminhão aí já, porra. Já é, mano, já é. Já é brado, já tá no capeta, já tá mamando o capeta. Então é o seguinte, filho, bora, bora arrastar essa porra lá pra baixo lá, mano, levar essa porra. Caralho, viado, bora, bora. Bora, bora, bora. Amarra uma na outra, sei lá o que faz, mano. Eu quero tudinho, viado, eu quero tudinho. Bora, 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 bora. Olha aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.